Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é o vídeo que eu sinto tatuando, vai ser um timelapse. Eu vou reproduzir um desenho meu, vou reproduzir um urso que eu fiz há um tempo atrás. Estamos tatuando o Thiaguirre aí, né? Nosso rei das filmagens, das edições e tudo mais. Então acompanhem aí que vocês vão curtir, tá? Tá um pouquinho acelerada a imagem só pra não ficar um vídeo muito longo. Eu uso pra fazer os freehands, eu uso caneta esferográfica, tipo estilo Bic. Eu uso a ponta 1.6 e também ponta de 1 milímetro. Pra fazer os freehands é bom pra caramba. Olá galera, beleza? VB Tattoo aqui, eu sou o Joe. Vou fazer um desenhozinho, vocês viram o freehands rolando agora? Traço aqui, vamos usar uma 11RS. Pintura, uma 18RS. Beleza? A preta aqui, ó. É o Extreme Black, nem até sumiu ele já. Nice Glow. Um marrom aqui, bem, mais ou menos. Marromzão escuro. Um, sei lá, o que é azul aqui. Vermelho. E um outro amarelo aí, Buds Yellow. Um de leitezinho daquele, nossa, fórmula. Água destilada, álcool. E o branco da Easy Glow. Fechou? Bora lá galera. Dá toque a ver. Como vocês viram ali. Tô usando pro traço, é uma 11RS. Tá? É... E pra pintura eu vou usar uma 19RS. 18RS, quer dizer. Cara, eu gosto quando é esse estilo bold. Fazer uns boldzão bem pesado, tá? Dá pra se definir bem o trampo com eles. É, outra coisa. Sempre selar com vaselina a pele. Para de tatuar. Que daí você consegue... Você não apaga o... O decalque. Né? Ou o desenho. Free range. E não esfregar a pele pra limpar. Tipo, ir apalpando o... O papel toalha. É, outra coisa. É, outra coisa. O que é isso? 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 Lembrando vocês, esse trampo foi uma releitura de um desenho meu, um desenho que fiz tem um ano já e o Thiagueira curtiu e tava ali esperando ele tatuar e assim na minha opinião a releitura ficou muito melhor que o original sabe porque o original foi um um teste de materiais que eu estava fazendo com aquarela e pincéis que eu curti pra caralho de usar assim cara ficou bom e a qualidade do vídeo está mais ou menos o que a gente fez no celular a galera tá aí finalizado ursinho ursinho pimpão do tiagueira a referência é um desenho que eu fiz aí ano passado brincando na louca com testando umas aquarela e aí o resultado pronto espero que tenham curtido feito todo no freehand o trampinho louco Tchau, tchau.